Olá meninas e meninos, no vídeo de hoje nós vamos fazer, deixa eu pegar aqui para vocês verem, essa fofura, olha essa rosa feita com fita, coisa mais linda, eu fiz no biquinho de pato, mas eu acho que vocês podem colocar também na faixinha de bebê, e eu estou com uma outra ideia aí, mas eu não vou contar para vocês agora não. Vocês vão ter que ficar lá de olho no meu Instagram, já está aqui, para vocês descobrirem o que eu vou fazer com essa flor, tive a ideia, mas eu tenho que comprar ainda um materialzinho para poder montar, confeccionar, e aí vocês vão conferir lá nos meus stories depois quando eu fizer, fechado? Então já me segue lá, tá bom? Se você caiu de paraquedas por aqui, seja muito bem-vindo, eu sou a Brenda Muniz, você está no canal Sacha Lanja Laços, eu ensino você a produzir laços e acessórios para crianças e adultos. Então se inscreve aí nesse botão vermelho, clica aí no sininho também para você ser avisado todas as vezes que eu postar um novo conteúdo, se você ainda não é minha aluna, é só clicar aí no botão vermelho, inscreva-se e a partir de agora você terá, será avisado, né, todas as vezes que eu colocar uma aula nova. Vamos embora para fazer essa flor linda? Já deixei o bico de pato encapado, tá? Bico de pato de 5,5, dois pedacinhos de fita número 9 com 17 centímetros e um pedaço de fita número 5 com 18 centímetros, tá? Aqui eu quis fazer nas cores neon, mas vocês podem fazer em outras cores, usei fita d'arte fitas, abri em rosa neon com pês-ponto preto, que eu achei que ficou bem, deu um charme na flor, com esse pês-ponto aqui ficou bem marcada as curvinhas da rosa, achei que ficou bem bacana, tá? Vamos lá, gente, é super fácil, vou juntar aqui as duas pontas, ó, deixa eu pegar no alfineteiro e passar para cá, fica mais fácil. Vou marcar aqui, vou marcar aqui o meio, tá? Vamos lá, marquei o meio, agora vou fazer o seguinte, pego o meu ponto direito, meu lado direito, vou descer, renche aqui no alfinete, ó, tá? Lado esquerdo a mesma coisa, vou descer aqui, renche ao alfinete, fazendo como se fosse o teto de uma casinha, tá vendo? Vou pegar essa parte aqui, eu vou subir, encostar essa pontinha bem aqui em cima, ó, aqui tem dois lados, tá? Então, eu vou encostar no lado dele mesmo, na pontinha que tá aqui, ó, reto aqui. Mesma coisa no meu lado esquerdo, eu vou subir com a fita, encostar aqui do ladinho dele mesmo, ó, renche. Vou tirar aqui o alfinete, que vocês vão ver melhor, o alfinete é só pra gente ter uma referência mesmo, olha aqui como é que fica. Ó, a pontinha na pontinha de cá, a pontinha esquerda na pontinha esquerda, ok? Ó, só organizar aqui, vou pegar um bico de pato e vou prender aqui pra eu não perder essa marcação, ok? Pronto. O outro pedaço com 17 centímetros é a mesma coisa, eu vou pegar, junto as pontas, marco o meio. Marquei o meio, igual a minha cara, vocês já sabem, né, gente, que eu sou ruim pra marcar. Pronto, ó. Pego o meu lado direito, vou descer aqui com a fita, lado esquerdo a mesma coisa. Pego o meu lado direito, vou subir essa fita aqui, vou subir com ela, encosto aqui na ponta, segura, seguro firme, faço a mesma coisa com o meu lado esquerdo, ó. Agora, eu vou juntar essas duas partes que eu fiz. Solto já o alfinete, vou colocar aqui com cuidado um em cima do outro. Ó. Pego aqui e vou juntar aqui. Ó como é que ficou. Um em cima do outro, exatamente, ó. E agora, eu vou fazer as dobrinhas, bem simples. Eu vou pegar essa parte que tá aqui na frente primeiro, direito, ó. E vou dobrar pra frente, assim. Pego o lado esquerdo e dobro também pra frente. Aqui, eu não vou pegar e juntar e vir até aqui o final dessa dobra, não. Eu vou parar antes, ó. Não tem uma medida, não, tá, gente? Se você deixar mais aberto, mais aberta vai ficar aqui a sua flor. Se você deixar mais fechado, vai ficar mais fechadinho. Eu gosto mais fechadinho. O meu ficou assim, ó. Veja que aqui tá bem fechadinho aqui dentro. E aqui ela também tá unida aqui. Ela tá fechadinha, ó. Ela não tá arreganhadinha assim, é bem abertinha assim, não. Tá? Então, vai depender aí da sua dobra. Se você quiser fechadinho igual a minha, só seguir aqui o passo a passo. Se você quiser mais aberta, é que na hora de dobrar, você vai dobrar menos. Aí, você vai dobrar bem menos, ó. Mais ou menos assim. Tá? Vai depender aí do gosto de vocês. Então, vamos lá. Do meu jeito. Passei bem o meio aqui. Pego o outro lado. Dobro pra frente de novo. E aqui eu vou deixar um espacinho de mais ou menos um meio centímetro, tá? Eu não vou vir até o final, mas eu também não vou deixar abertona assim, não. Ó. Pego aqui o bico de pato e prendo. Pra gente não perder essa dobra, tá? Mesma coisa agora eu vou fazer com a outra fita, tá? Pego, vou dobrar, ó. Pra frente. Eu pego aqui e dobro pra frente novamente. Aqui, fecho aqui. Tão vendo que aqui eu deixei fechadinho, ó? Tá? Prende todas as partes. Olha como que fica, ó. A princípio, ela fica assim, porque nós ainda não fizemos o alinhavo. Agora, eu vou alinhavar. Cadê minha agulha? Espelho, espelho meu. Só acontece comigo. Pronto. Tá aqui. Vamos lá. Seis pontos, tá? Vou começar aqui por cima, ó. A parte de frente da flor. É essa parte aqui que tem a união aqui das fitas. A junção das dobras, tá? A parte de trás, não. Então, vou começar aí, tá? Aqui por cima. Parte da frente da flor, ó. Um. Dois. São seis pontinhos, tá? Três. O terceiro, eu já vou pegar, tá vendo? Aqui é o meio, ó. Aqui onde tem essas dobrinhas aqui que nós fizemos, é o meio. Então, tá vendo que aqui tá ultrapassando o meio pro meu lado direito? Então, eu tenho que pegar essa pontinha, tá? Pegar todas as pontinhas aqui. Três. Quatro. Eu pego também essa outra ponta aqui, ó. Cinco. Se atentem pegar essas pontinhas que estão aqui dentro. Seis. Vou franzir. Não é super fácil, gente? Deixa aí nos comentários. Quero saber se vocês acharam fácil. E quero também saber de onde vocês são. Me digam aí nos comentários de que cidade vocês estão me assistindo. Quero saber. Conhecer um pouquinho mais desse público maravilhoso que vem aqui assistir as aulas. de qual cidade vocês são. Pra quem tá chegando aqui, é novo. Eu sou do Rio de Janeiro, tá, gente? Capital. Vou fazer aqui e vou dar o meu nozinho. Aqui eu já vou cortar e já vou dar o nó pra fazer o nosso laço. Olha como que ela fica. Aqui a gente só dá uma organizadinha, ó. Aqui eu gosto de baixar essa parte aqui um pouquinho mais, olha só. Pra ela ficar, olha como ela fica bonita, gente. E econômica, né? Parece difícil, mas ela é super fácil de fazer. Vamos lá pro laço. Pedacinho de 18 centímetros da fita número 5, que tem 22 milímetros, tá? E vou, também a mesma coisa, praticamente. Eu vou dobrar a minha ponta aqui direita pra frente. Eu nem vou dividir no meio, marcar no meio nada, tá? Pego a ponta esquerda e faço a mesma coisa, ó. Dobro aqui, pra frente. Aqui eu faço no olho. Eu só vou me atentar, porque pra todos os lacinhos ficarem da mesma cor, ó, aqui, eu sempre deixo essa pontinha aqui, essa fita encostada nessa dobrinha aqui, ó. Tá? Aqui também, ó. Ela tá na dobrinha. A ponta, se uma ficar maior que a outra depois, que eu tô fazendo no olho, não tem problema, porque a gente corta. Eu só me atento a esse tamanho aqui. Deixa eu pegar aqui minha régua. Eu deixo 4 centímetros, aproximadamente, tá? Então, aqui, ó. Já tô tão acostumada a fazer esse lacinho na mão, que, ó, tá 4 centímetros aqui certinho. Ó, tá vendo? Ó. 4 centímetros, beleza. Então, vou segurar aqui mesmo. Vocês podem colocar um biquinho de pato aqui na lateral pra segurar, se quiser. E eu vou dar 6 pontos. Bom, começo aqui, onde eu tenho essa dobra. 1, 2, peraí, opa. 2, 3, 4. E vou dar mais 2 aqui nessa parte que tá por baixo. 2, pronto. 6 pontinhos, tá? Vocês podem usar também o gabarito de 4 centímetros pra fazer. Eu prefiro... Ele é tão rapidinho, eu faço a mão livre. Vou dar um nozinho aqui atrás também. Tem que tá na hora de trocar essa agulha, porque ela tá pegando já na fita. Ó. Tá vendo? Como ele fica fofo? Aqui eu vou pegar a fita número 2 e vou fazer o acabamento normal, tá? E nós já vamos colocar ali no biquinho de pato. Bem tranquilo de fazer essa flor, gente. Esse laço, é... Eu fiz esse modelo, mas vocês podem fazer outro modelinho de laço pra colocar aqui no acabamento, tá? Vocês podem fazer um laço pequeno com a fita número 2. Vocês podem fazer um chanelzinho. Vocês podem fazer um mini boutique. O laço... Da preferência de vocês. Vocês podem fazer um cruzadinho. Sem ponta. Aí eu quis fazer esse aqui porque eu achei ele grandinho. E eu queria um lacinho que fosse grandinho. Tá? Que aparecesse bem. Que ficasse bem bonitinho ali. E delicado, né? Ele ficou grandinho, mas ao mesmo tempo ele ficou delicado. Ó, pra saber se as conchinhas estão do mesmo tamanho, vocês juntam assim, ó. Ó, ficou certinho, tá vendo? Aí se uma estiver maior com a outra, é só vocês darem uma cortadinha e selar. Ó. Vamos lá prender a nossa flor. Aqui é a parte que a gente aperta o bico de pato. Vai ficar virada pra baixo. Aqui atrás da flor eu vou passar a cola quente aqui. Ó. Toda essa parte aqui, ó. Vem aqui atrás e vou colocar. Prendi aqui meu bico de pato na flor. E esse lacinho eu vou prender ele aqui na frente. Vou passar a cola quente aqui atrás dele também. Ó. E eu gostei desse modelo também porque ele cobre bem aqui o acabamento. O acabamento, tá? Ó. Eu coloquei metade do lacinho pra baixo no bico de pato e a outra metadezinha em cima da flor, ó. Tá? Que aí ele vai ficar meio na diagonal, ó. O lacinho, tá vendo? Ele tá descendo aqui. Ele não tá reto. Que é pra ele pegar mesmo, tá? Cobrir toda a parte do acabamento ali do alinhavo, tá? Da flor. Pronto. Olha que lindeza que fica, gente. Simples de fazer. Aí, pra combinar e colocar um acabamento bonitinho, eu tenho um mini apliques aqui em discoína por neon. Mas, se você não tiver, gente, não tem problema, tá? Vocês nem precisam colocar nada porque ele já tá lindo. Mas, como ele fica mais adulto, esse modelo, então, eu quis dar uma quebrada colocando aqui um mini aplique de biscuit. Como aplique é mini, eu uso a cola de silicone mesmo e prendo aqui no miolinho, ó. Tá? E segura super bem. E olha que fofura que ficou. Vocês podem vender em par, podem vender em kit também. Eu ainda não decidi se eu vou vender em par ou se eu vou vender em kit. Se vocês quiserem deixar aí nos comentários também o que vocês me sugerem. Se é pra vender em kit ou se é pra vender em par. Aí, o kit seriam as quatro cores e o par, o parzinho da mesma cor. Aceito sugestões de vocês, deixem aí nos comentários, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.